Fala Carone, nós estamos recebendo aqui o Tenente Assis hoje. O Tenente Assis é um homem, é um político pré-candidato a deputado federal. Ele já foi candidato a senador e teve uma eleição muito expressiva, votação expressiva. E estão recebendo lá da região de Calçado a nossa futura candidata a deputada federal, a Ana. Não é, Ana? Fala para a gente, Ana, como é que você entrou nisso aí? Porque o político, a maioria, lógico, a maioria entra para se fazer, para ganhar seu dinheiro, comprar fazendas de 30 milhões, ganhar 20 e poucos mil reais por mês e comprar fazendas de 30 milhões. Só no Brasil, não é, Ana? É, só no Brasil. Mas você entrou na política por quê? Você pretende fazer alguma coisa lá pela sua região, Calçado? Qual é a sua região mesmo lá? Boa tarde, né, para todos, né? Boa tarde. Gostaria que você falasse um pouquinho mais alto. É, mais alto, né? Deixa eu falar mais alto um pouco, né? Mas você almoçou, né? Almoçou. O problema foi o Enéas, depois puxou a heranha dele, que ele veio errando a gente. Eu entrei na política através do convite, através do Enéas e através do Pelage, que fez esse convite. Mas eu sempre tive o desejo de ajudar lá, a localidade onde eu moro. Eu moro em São José do Calçado, fui nascida lá, vivo lá até hoje, né? Nunca saí de lá e eu vejo a necessidade que a gente tem de ajudar as mulheres. Ajudar as mulheres. O Joaquim Borges foi seu pai em Calçado, não foi? O Joaquim Borges é meu pai, é falecido. Foi seu pai, foi um grande representante. Grande representante. Ele foi representante da Igreja Batista, eu sou evangélica da Igreja Batista. Porque a sua família Borges é uma família muito grande lá no sul do Estácio. É, muito grande. Você pega Bom Jesus, Calçado, a Pia Ká, e naquele local nunca teve uma mulher representando a Câmara dos Deputados. Não, não, não. Lá no meu lugar, eles estão até assim um pouco surpresos, porque nunca teve uma mulher deputada federal. Nunca teve alguém que tivesse, assim, a coragem, né, de entrar, de receber o convite e ir de frente. Mas o meu objetivo é levar algo para lá. Eu moro, minha cidade é São José do Calçado, mas eu moro no distrito de Alto Calçado. Eu moro na Roça, como vocês sabem, no sítio. E lá a gente vê as dificuldades das mulheres, porque lá, se não tiver emprego da prefeitura, não tem emprego em lugar nenhum. Entendeu? Não tem como empregar. Isso está no Brasil inteiro, né? Isso está no Brasil inteiro. Todas as prefeituras estão comandando, né? É o político tradicional, doente. Para mim é doente, né? Ele deixa o povo passar miséria, dificuldade, né? Para você poder dominar, né? Você controlar o voto dele. Então ele não quer melhoria, né? Eu, por exemplo, estou entrando nisso. Eu sou um pré-candidato assinado. Por quê? Porque eu fiquei na prefeitura dois anos, no governo passado, e eu fiz muita coisa pela... Eu tinha seis secretarias, mais ou menos. Eu fiz muita coisa e eu fiquei gratificante. É gratificante você fazer a coisa pelas pessoas. Pelas é uma pessoa que esteve lá, um amigo que esteve lá, ele viu como é que eu trabalhava. O trabalho dele é muito bonito. Então é gratificante. Mas a gente encontra a máfia, porque a política brasileira, a maioria é máfia. Você vai ter dificuldade, o tenente Assis vai ter dificuldade, mas ele já conhece o sistema. Então ele vai de brando e vai embora. Você não, você tem que ter muito cuidado. Ô Ana, lá na sua região, você pretende apoiar algum político que está no Senado, que vai ser senador? Carone. Obrigado. Lá já estou trabalhando, Carone, mesmo como pré-candidata. Eu já tenho meus amigos que já falaram que estão me apoiando, por minha coragem de ter entrado, entendeu, como deputada. E quando eu falo, já falo em Carone, o candidato nosso lá é Carone. Quando você fala lá, o que o povo fala sobre o Carone? Me dá uma dica. É, eles falam assim, o Carone é pouco conhecido aqui. Sim, é um político novo. Um político novo. E eu falo sobre essa mudança. Essa mudança que a gente... Eu tenho uma pessoa que é seu irmão, que é o maior cabo eleitoral, que eu tenho, um dos maiores, né? É, eu sei. Que eu estou com vários aí trabalhando para mim, que é Guarapari. Guarapari... O Enes Borges. Já arranjou uns oito pastores lá das igrejas, liderança, gente que apoiou senadores para trás, já passou para mim, trocou. É isso, Enes? O Enes está no coração da gente. Está no coração. Agora vamos falar um pouquinho com o Tenente Assis. Isso eu não vou usar a expressão cobra criada, porque isso não se usa com tanto respeito. Mas eu tenho intimidade com ele. O Assis, ele já conhece. Ele foi muito bem votado para senador. Ele me chamou, inclusive, para o partido dele, PTB. Eu não fui porque ele falou que ia ser candidato a senador, que não sei o que, que ele ia só para poder fortalecer mais o grupo. Mas eu não acreditei nele, não fui para o partido dele. Podia ter ido. Podia ter ido, né? Assis, fala aí da sua campanha. O que você vai fazer? Você, como pré-candidato, você vem como deputado federal. Isso aí, Dalecinho. Primeiro, agradecer, né, Pelaz. Obrigado. Dalecinho aqui. Aqui você fica à vontade. Pelo convite. Aqui você pode até me xingar. Aqui você fica à vontade. Você é pré-candidato a deputado federal, né? Pré-candidato a deputado federal. Isso. Então, assim, lá atrás, quando surgiu essa questão do Senado, é porque, primeiro, nos foi confiado a condução do PTB aqui no Estado do Espírito Santo. Eu sou militar da ativa, não sou filiado ao partido, mas o presidente é o Bruno Lourenço. O governador não vai reclamar, não? Não, vai não. Porque a última que teve aqui na secretaria dele mandou embora. Não, vai reclamar, não. Vai reclamar, não. Eu já estou nessa pegada aí há um bom tempo. Você está na ativa? Estou, estou na ativa. Estou na ativa. Então, o presidente do PTB é o Bruno Lourenço, que é um amigo. Então, você só... Eu que montei a executiva do PTB no Espírito Santo. Você vai ser candidato, você só entra para ser candidato... Nas convenções partidárias. Não, faltando um mês, você pode, né? Não, na convenção. Na convenção, né? É, na convenção partidária. Ah, entendi. Então, mas por conta dessa condução, quem faz as articulações políticas, como você falou, né? Que tem essa experiência política, essa vivência do partido, sou eu aqui no Estado do Espírito Santo. Então, a gente tinha a necessidade de fazer uma composição para montar a nossa chapa de federal e de estadual. E aí, assim, quando você tem muito voto, você começa a esbarrar em alguns problemas, né? Primeiro, porque, tipo assim, as pessoas acham que você vai ser o mais votado e que elas estão entrando na chapa para poder te eleger. É, ajudar. É. Então, numa conversa com a Nacional, eles falaram assim, ó, vamos botar seu nome para o Senado e depois a gente ir para ver como vai ser essa negociação. Principalmente por quê? Porque o PTB é um partido que está na base do presidente. Então, como que vai ser essa negociação com o PL, que é o partido para o qual o presidente foi, né? Como que a gente vai tratar isso no Estado do Espírito Santo? Então, foi nisso. Aí, depois, como foram avançando as tratativas e a gente foi para esse trabalho de montar a nossa nominata para federal, aí eu realmente desci para ser pré-candidato a deputado federal. Então, assim, sou pré-candidato a deputado federal. Muito difícil de mudar isso, até porque a gente tem um compromisso de eleger federal aqui no PTB do Espírito Santo. Então, essa é a nossa pegada para a eleição de 2022. Você sendo candidato a deputado federal, qual são os projetos? Você não vai ser igual aqueles deputados que vão na terça e voltam na quinta sem fazer? Só para passear? Lame-lame. Lame-lame. Porque eu acho que nós temos que mudar o perfil do deputado federal nesse Estado, porque a maioria está aí, ninguém conhece, ninguém sabe, ele não faz nada para ninguém. O Espírito Santo ficou apagado. Então, Pelas, o que você falou não é só... Você é um nome muito importante no nosso Estado. Então, Pelas, o que você falou não é só com relação à Câmara, mas eu falo até com relação ao Congresso. Vou dar um exemplo para vocês do próprio senador que foi eleito pelo Espírito Santo, inclusive o mais votado, com mais de um milhão de votos, que foi o senador Fabiano Contarato. Ele passou a campanha toda falando de combater a corrupção, de mudar o código eleitoral, o código de processo eleitoral, e quando chegou lá, a partir do momento que ele ganhou a eleição, primeiro ele surfou na onda conservadora e de combate à corrupção. E hoje ele está ligado, está no partido e abraçado com o cara mais corrupto da história do Brasil. Eu estou para dizer que não é o mais corrupto do mundo, que é o Lula. Então, o que a gente percebeu? Que as pessoas são muito boas no discurso, mas depois quando chegam lá na prática... E o que a gente tem visto hoje é, no Estado do Espírito Santo e no Brasil, o número crescente na violência, mas por que isso tem acontecido? Por conta da impunidade. Agora, recentemente... Não vou falar no outro bloco, não vou falar sobre a violência. Então, mas é porque ele falou sobre as nossas propostas. A principal proposta que eu pretendo trabalhar, primeiro, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu participei de um plebiscito agora, em que eu fui, pela polícia militar e pelo bombeiro militar, eu fui escolhido com 77%, quase 80% dos votos nesse plebiscito interno, para ser o candidato da segurança pública no Espírito Santo. Então, óbvio, eu tenho que estar lá para defender os interesses da segurança pública. Mas quando a gente defende o interesse da categoria, fatalmente, isso tem reflexo na sociedade. Porque se você tem um policial, primeiro, capacitado, né, para prestar o serviço, e ele motivado, então o serviço prestado à sociedade é melhor. E um outro ponto que a gente... Depois a gente vai poder falar mais a respeito disso no próximo bloco, como você disse, é a questão de endurecimento das penas. Porque esse negócio de saídinha, um exemplo agora, nós tivemos a saídinha aí, né, por conta do Dia das Mães, aí lá em Itapimirim, né, os dois saíram no outro dia, no mesmo dia, né, que saíram, cometeram um crime. Ou seja, então, assim, no Espírito Santo, apenas 26% dos homicídios são elucidados. Então, hoje, quando você... Hoje eu acordei, vi que mataram um empresário em Guarapari, teve mais um casal que foi morto em Vitória, então a grande verdade é essa. Isso tudo é escondido, né? Não, é escondido, ninguém fala a respeito disso. Aí quando você pega, por exemplo, vai sair uma matéria bem assim, ah, os presídios estão superlotados. Meu irmão, presídio é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. O que não pode é bandido ficar preso. Então, ah, se o presídio lá é pra 13 mil e tem 23 mil, é porque cabe 23 mil. Eu acho que cabe até mais um pouquinho. Então, você sendo deputado federal, você tem que modificar a lei do Código Penal. É você... Código Penal, Processo Penal e Lei de Execuções Penais. É você, como deputado federal, pode falar. Vamos ter que aprofundar mais a coisa da segurança. O Ana, uma das coisas que eu venho falando aqui no programa, que eu venho falando, é sobre o voto. O povo, o nosso povo, tem que aprender mais a votar, tem que analisar na hora que vai votar. Ele tem que olhar pro Assis. Vou votar no Assis. É. O Assis não fez nada na vida dele. Ele vai pra lá e não vai fazer nada. Se ele aprendeu a não fazer nada, ele vai fazer o quê lá? Então, tem que chegar e checar as pessoas. Mas não, você vota porque é bonitinho, tá com o corte de cabelo bonito, aí vota nele. Não é assim. O nosso povo precisa aprender a votar. E nós não aprendemos ainda. O cara desce lá de cima de canoa, a canoa fura, o cara aparece aqui do nada, entendeu? E resolve ser candidato, fica mamando na nossa teta, porque não tem o nosso sangue, entendeu? Isso eu fico revoltado com isso. Não tem o nosso sangue. É lá de cima, lá pra cima. Eu acho que cada macaco no seu galho. E nós temos que fazer essas coisas, entendeu? Com gente nossa, com capixaba, capixaba da gema aqui de dentro. Porque sabe, eu, por exemplo, conheço Vila Velha, conheço cachoeiro de ponta a ponta, entendeu? Nasci na glória, conheço aquilo na palma da mão. Eu, quando eu dei aqui em Vila Velha, não tinha estrada, não tinha, eu parava o carro ali em frente, onde é o Marista, que não tinha o Marista, e vinha a pé pra praia. Entendeu? Então eu conheço na palma. Agora o cara vem lá, não sei de onde, entendeu? Desce de canoa aqui e entra nessa. E entra na canoa, quer ficar. Então, você da sua região, parabéns se você querer fazer isso. E fala mais alguma coisa. Tá aberta aí a televisão pra você falar mais alguma coisa. Fala o que você sente. A sua família Borges, lá naquele estado, lá no município. É, a minha família Borges, bem conhecida, vocês conhecem a Enéas aí, e é uma família bem respeitada. A sua irmã foi candidata a vereadora. no mandato passado, foi bem votada, mas por causa de coligação tem esse negócio, né? Não foi por causa de coligação. Agora você tá pegando a linha dela. Agora eu peguei a vez dela. Mas... Você pretende chegar a Brasília? Eu pretendo, porque eu vou trabalhar. Eu fui convidada e... Quando falou assim, é pra você terminar, acabar de preencher a vaga das mulheres que estavam faltando. Mas eu não entro numa causa pra perder. Gostei dessa, bonita. É, eu não entro. Então, desde o momento que eu não lembro o nome de quem ligou pra mim, eu sei que eu tava até deitada já, aí ligou pra mim, e eu já tinha falado com o Adriano, né? Já tinha conversado com o Adriano. Que é o presidente do seu partido, né? Que é o presidente do Agir. É, que é o presidente do Agir. Eu já tinha conversado com ele, já tinha dado minha palavra a ele, e desde então eu estou trabalhando. E quando eu fiz aquela foto, foi o que me surpreendeu muito, que eu fiz aquela fotozinha e coloquei no meu status. E o meu filho tem muitas amizades. E daí a pouco ele me ligou, né? E falou assim, mãe, olha o meu status. E tava a coisa mais linda, a minha foto estava em todos os status. Então convidar você pra entrar na política, agora você não quer sair mais, né? Agora eu não quero sair, agora eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Se Deus quiser. Trabalhando, né? pra deputado federal, né? E junto com o senador Caroni, né? Pra gente estar... O senador lá no seu estado tem jeito de levar muita coisa no município. Muita coisa. Muita coisa. Porque é bom Jesus do Norte, Calçado, P.A.K., né? Isso aí que eu ia te falar, você tem que trabalhar a região. É, tô... E só o seu município não vai te eleger. Não, não, não. Tem que trabalhar a religião. Não, já tô... E fazer um projeto. Eu tenho projeto que eu já falei com vocês, eu vou ajudar muito vocês. Eu tenho parente em Bom Jesus do Norte. Vou trazer uns 50, 100 mil computadores pro estado. Eu já tenho parente em Bom Jesus do Norte, que já tá... Não é conversa fiada, não, hein? Já tá, é... Eu sou o nome, nome, que não faz nada. Já tá envolvido já comigo pra trabalhar pra mim lá em Bom Jesus do Norte. Eu vou pra lá e vou... E a Pia Ká também eu já tenho... Você tá rodando município. É, já tem pessoas que... Pessoas que eu sei que eu posso confiar em mim. Você tem que ir em Mimô do Sul, aquela região. Aí eu vou andar, Mimô do Sul. Vou andar as regiões todas. Né? É bastante espaço pra gente andar. Oana, manda um abraço pro seu pessoal lá, porque a gente vai ter que fazer um intervalo, mas gostaria que você mandasse um abraço. É, eu quero mandar um abraço, né? Principalmente pela minha família que tá me apoiando, né? A família Borges. E pela minha igreja também, que está me apoiando também. Um abraço pro pastor lá. Um abraço pro pastor Sebastião, né? E que Deus... Nós possamos estar, né? Colocando Deus em primeiro lugar, né? Porque se Deus estiver em primeiro lugar, a gente vai bem. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E nós somos o povo que Deus escolheu, né? Amém. Então, eu, quando eu vi esse partido, agir, ação, gestão, igualdade, né? O I é igualdade. Isso aí. E o R respeito. Isso me encheu meu coração, entendeu? Porque eu vi a sinceridade do partido, entendeu? Eu vi ali a sinceridade do partido. Então, eu quero agradecer. Primeiro a minha família. Primeiro a minha família, não. É primeiro a Deus. Eu agradeço primeiro a Deus. Depois o Enéas, meu irmão, que me apresentou o Pelaz. Obrigado. E o Pelaz se tornou um amigo da família, né? Um amigo da família que está sempre passando mensagem, sempre conversando com a gente. Obrigado. E agora conheci o Carone. Nosso pré-candidato senador, né? E conheci aqui o meu rival. Adversário. Adversário aqui, ó. Ele é um tenente trabalhador. Tenente trabalhador também. Eu já vejo ele sempre na televisão. Obrigado. Aí, ó. É, beijo. Muito obrigado. Fala, Carone. Daqui a pouco a gente volta. Fala, Carone. Nós estamos recebendo o Tenente Assis, pré-candidato a deputado federal. Ele já foi candidato a senador. Teve mais de 200 mil votos. E a Luciana. A Luciana é pré-candidata a deputada estadual pelo partido Agir. Luciana Moraes. Ela já teve uma oportunidade. Teve aqui um dia. Aquela que fez uma oração. Falei com ela que eu não vou pegar ela de surpresa, não. Para ela fazer oração. Aquele dia foi de surpresa. No final do programa, eu pedi ela para fazer uma oração. Ela tremeu porque eu não esperava. Mas foi bem. Conversando com Deus é só conversar direitinho que ele não faz nada, não. Assis, fala para a gente aí o problema da segurança. Hoje, a PM tem muito suicídio ainda ou diminuiu. Como é que é isso? Então, D'Alessinho, essa questão do suicídio com relação à questão dos policiais, a gente vê que isso não é de agora. Isso já vem há um bom tempo acontecendo. Não só entre os policiais militares, mas policiais civis, policiais rodoviários federais, os bombeiros. Então, assim, as forças de segurança. Porque você imagina a situação. Esses profissionais são os únicos profissionais. Uma coisa assim, primeiro que a gente sabe que para morrer basta estar vivo, né? Mas são os profissionais que saem todos os dias de casa e quando eles vão para uma ocorrência, eles não sabem se retornam. Mas existe isso que eu estou falando. Sim, existe. Agora, tem a ver com um mau salário, salário atrasado, alguma coisa em relação ao salário? Olha só, isso é algo complexo, sabe? O cara chega em casa e não tem dinheiro para botar comida lá, ele desespera. Isso, é um problema de saúde. Isso é um problema de saúde. O que falta? Lógico, para o profissional, você pegar aqui o estado do Espírito Santo, é o 25º salário do país. Então, assim, está... 25º. Então, você imagina... É, 25º. E nós estamos, aí, salvingando, entre a décima economia, décima, décima segunda economia do Brasil. Então, o salário do policial militar não reflete com o salário do policial, do bombeiro militar, não reflete com a economia do Espírito Santo. Então, querendo ou não, isso tem um impacto na vida do militar, né? Do profissional de segurança pública, de como ele vai pagar as contas, porque ele sai de casa para defender a sociedade, mas ele sai também com aquela preocupação, tipo assim, porque ele tem família, né? Então, como que fica a retaguarda dele? Como é que fica essa... Presidente Assis, isso aí, você sendo um candidato e pretende, pré-candidato a deputado federal, você podia fazer um trabalho em Brasília, onde o policial tinha que trabalhar na polícia ou no bombeiro e voltar para a sua casa. Não sair dali, que ele trabalha 24 horas ali, de modo de falar, sai dali e vai para um supermercado fazer segurança. Você vai deixar isso acontecer? Você vai, como deputado, deputado federal, você vai deixar isso na polícia acontecer? A polícia militar usando isso ainda? Pelas, é só, isso é um grande problema, por quê? Primeiro, como eu disse, nós temos vários parlamentares que foram eleitos com a pauta da segurança pública, mas quando chega lá... Usando isso? Isso, eles usam isso como pauta, mas quando chega lá, eles se preocupam com outras coisas, se preocupam mais em serem youtubers, com os likes, com as curtidas que eles vão ter nas redes sociais, do que realmente trabalhar pelo qual eles foram eleitos, que no caso era para representar a segurança pública. Os professores hoje, por exemplo, eles têm um piso salarial nacional. O pessoal da saúde, o pessoal da enfermagem, estão avançando nesse sentido. O pessoal da segurança pública não tem. Então, como eu citei para vocês, um exemplo aqui do Espírito Santo. Hoje nós temos o 25º pior salário, do país e não é reflexo com a nossa economia aqui do Estado. Quer citar uma coisa para você? Então, se a gente pensasse que... A gente não está falando, por exemplo, a questão da PEC 300, lá atrás até foi uma proposta bacana, mas é pensar num piso nacional. Porque quando você tem a questão de um piso nacional, a gente chega na mesma situação que os professores. Então, essa parte com relação à questão do salário, se a gente colocar essa questão do piso nacional, isso é uma discussão que cai por terra e aí a gente avança para outras pautas. Mas hoje isso é um problema, não só no Espírito Santo, mas um problema de Brasil. Você se elegendo a deputada federal, e se Deus quiser vai ser o deputado federal do Estado do Sano, esse negócio, você está fardado, você vai para o combate, atirou para se defender ou matou alguém. Aí você sai dali, tira a roupa da polícia, vai para o supermercado. Você é segurança no supermercado? No supermercado. O tiro, se você matar alguém no supermercado, qual é o processo que ele, fardado, responde, e lá no supermercado ele vai responder? Você sabe me dizer isso, pelo menos? Ele, enquanto no serviço, os processos dele são de auditoria militar, porque é crime próprio militar. Então, ou seja, ele está na função. Se ele tiver um horário de folga nessa situação, aí no caso passa a ser um crime comum. Aí a justiça... Eu estou te perguntando isso porque eu tenho vários amigos meus da polícia militar, e antigo, e eu já encontrei com vários trabalhando, desculpa até o modo de falar, e já comentaram, Belás, estou aqui, só estou com sono. Se chegar alguém aqui, eu posso levar um tiro que eu não estou preparado porque eu estou tão cansado que eu trabalhei a noite toda na polícia e tive que vir para cá para arrumar comida para a minha família que eu estou ganhando pouco nesse governo. Por que esse governo está pagando tão pouco a polícia militar? Eu não entendo isso. Com tanto dinheiro. Com tanto dinheiro. Se a gente pegar no ano passado, no ano passado o governo deixou de executar 3 bilhões. Sim. No ano passado o governo deixou de executar 3 bilhões. Mas, Pelás, é muito mais do que isso. Olha só. Vamos lá. O Estado do Espírito Santo. Nós temos o efetivo previsto da polícia militar, 11 mil homens. Efetivo existente, 7.800 homens. Certo? Com esse comandante agora, até reduziu bastante os policiais militares no expediente. Então, tem mais policiais na atividade de fim. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos colocar o pessoal férias, baixa médica, tudo isso aí. Certo? Se a gente tirar esse pessoal base do expediente, vamos colocar aí e dividir numa escala por 3, a gente vai ter mais ou menos por dia de serviço numa escala. No Estado todo. No Estado todo, a gente vai ter por dia pelo menos aí mais ou menos uns 2 mil policiais militares. Só isso? É, porque se você pegar, tem 7.800. Se você tirar baixa médica, o pessoal de férias, o pessoal com licença especial, o pessoal de expediente. Então, se você dividir, pega o efetivo, vamos botar aqui 1.800, né? Você tem aí 6 mil. 6 mil, se você dividir em 3 escalas, a gente está falando numa faixa de 2 mil. Então vai dar mais ou menos aí 1 mil? É, pode ser que tenha mais por conta das iselas. Mas aí o que acontece? Aí acontece isso. A gente tem uma sobrecarga de trabalho do policial militar. Por quê? O que dá a sensação de segurança para a população é o policial militar na rua. Na rua. Aí eles começam a criar escalas, que é isel. E aí começa a botar o policial para fazer isel. E vai embora. E aí, se o militar não tem foco, ele trabalha, ele tira o seu serviço. E depois, ele ainda tem que cumprir escala. Qual é o momento de lazer dele? Aí entra aquela parte que você falou. O militar não tem descanso, ele não tem convívio social, ele não tem tempo para a família. Ele... E outra coisa... Aí você falou bem assim, ah, mas o policial militar estava lá na... Não. Porque o policial militar, quando ele vai combater o crime, não só o policial militar, vou falar das forças de segurança. Quando ele está ali combatendo o crime, ele está fardado, mas quando ele está de folga, ele tira a farda. Mas a cara dele, o rosto dele, continua sendo o mesmo. Não é à toa que 72% das mortes de policiais ocorrem nos seus dias de folga. Esse é um dado que... Que não tem segurança, né? Exato. É que, pelos dados aqui, tem um policial para mil pessoas. Um exemplo, mais ou menos. Um policial para mil pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Você passa em Jardim Cambori, você pode passar lá hoje, sair daqui, fazer uma foto, tenente. Deve ter mais ou menos uns 200 carros da PM parados. E não tem motorista para os carros. Os carros estão parados lá, Caroni. Parado. E não tem motorista. Eu parei lá, perguntei o capitão. Ele falou assim, não, porque nós não temos gente na polícia para dirigir esses carros. Então, é melhor vender o carro e pagar bem a polícia militar para dar mais serviço. Ah, e tem outra coisa. Tem outra coisa também. isso aí vem lá de trás. Sim. Por quê? Porque se o crime está aumentando, não tem polícia, a polícia é mal paga. Entendeu? O cara não tem educação, não tem saúde, as crianças não têm. Então, vai nascendo tudo errado. Tudo errado. Então, só vai aumentando. Daqui a pouco, esses 2 mil aí fica pequenininho. Precisa de 3 mil. Por que é que é completo? Por que? Você falou 14. 14 mil? O que? Não, o efetivo 11. E por que tem 7? Não tem... Cadê os outros? Bom, primeiro que começou, começaram com alguns problemas que já são problemas que já vem há um bom tempo. Nós tivemos o atual governador, né, que foi de 2010 a 2014, né, então ele começou a fazer uma recomposição de efetivo. Aí depois, assumiu o Paulo Artunck. Aí aquela política dele de austeridade, aí ficou 4 anos sem fazer recomposição de efetivo. E aí, e aí, são... A gente tem que olhar os gráficos porque é interessante. Por exemplo, quando você inicia 2014, né, 2015, o governo do estado investia 1.14 do orçamento em segurança pública. quando você chega em 2018, que é o final de Paulo Artunck, a gente está em 1.44. Aí quando a gente está agora em 2022, a gente está voltando aos mesmos números de 2014, 1.14% do orçamento. Então, assim, quando a gente começa a olhar para os números, é difícil entender como é que é essa política de segurança pública se não tem esse investimento. E outra, você tinha uma crescente no investimento na parte de segurança pública. E aí nós tivemos o fatídico fevereiro de 2017. E a gente tinha um número crescendo, vinha crescendo o investimento na segurança pública. Mas aí chega na parte que você falou. Esse crescimento nunca teve uma preocupação de investimento no pessoal. Porque a população cresceu. E aí foi o que aconteceu. E aí a polícia ficou. Fevereiro de 2017. Eu estou conversando aqui com o Tenente Assis, já foi candidato. Hoje ele é pré-candidato a deputado federal. Já foi candidato a senador. Teve mais de 200 mil votos. 247 mil. Não, arranja um pouquinho ali para mim. Fazer um vale com ele de votos. Ajuda o nosso senador. Fazer um vale com ele de votos. Já viu, né? Ajuda o nosso senador. E a Luciana. Luciana Moraes, pré-candidato a deputado estadual. Suárez. Suárez. O que Moraes que eu falei? Moraes. Eu não sei por que eu falei. Você deve estar pensando no Xandão. Não, não, não. Não, não. Não, desculpa. Não tem problema não. Desculpa. Nós voltamos. Rapidinho, a gente volta. Fala, Carone. Recebendo hoje aqui o nosso amigo o Tenente Assis. Jossi, aquele negócio do voto que eu falei ali, é sério, eu quero um raspinho ali. Eu acho que sempre ajuda. Se você me responder uma pergunta, de repente eu te ajudo. Rapaz, não vai... E a Luciana que está aqui com a gente? Luciana Soares. Suárez. Se você me responder uma pergunta... Pode perguntar à vontade que eu respondo. Então, cabe ao Senado fazer o impeachment lá dos ministros do STF. E assim, o grande problema hoje no Senado, o problema no Senado hoje, são os senadores que têm rabo preso. E aí não votam. A maior parte dos senadores têm rabo preso com a justiça. Infelizmente. Então, não vai poder fazer nada. Não é um processo para chamar. Agora, eu não prometo isso não. Agora, prometer, trazer emprego para o Espírito Santo. Isso eu prometo. Pode gravar e me cobrar. Luciana, você vai falar agora um pouquinho de você que só dá esse aqui. Segurança, não é segurança? Segurança. Você vai falar um pouquinho de você. Está nas pesquisas, não é? Era bom. Foi um dos três temas que a população pediu, não é a pesquisa. Não, mas você vai falar qual é a sua base da sua campanha. Porque eu tenho uma. É emprego para o capixaba. você, qual é a sua base em campanha? A minha são as mulheres. Eu quero trabalhar com as mulheres, trazer as mulheres... A mulher tem 65% de voto do mulher brasileiro. 63. Quanto? 63. Pois é, tomaram conta. Já passaram de 50%. nós temos 63% do voto e não temos expressividade nenhuma nem no legislativo e nem no... É a primeira vez que você é candidata de deputada? Primeira vez. Qual é o partido que você é candidata? Sou do partido Agir. Do Agir? Isso. Também fui convidada. E você está vindo para quê agora? Para trabalhar como? Não, ela está falando. Então, deixa eu falar. Com as mulheres, né? Pela vez de quando eu tenho que dar corda nele, sabe? Eu que tenho que dar conta do senador, o senador fica agitado, nervoso. ele tem que dar corda nele. O que ela está falando é isso. É isso que eu estou perguntando a ela. O objetivo, a base da campanha dela são as mulheres. Você já ficou com ciúme. Principalmente nessa questão da área política. Não, só tem que ajudar os homens também, não só a mulher não. Sim, mas o homem... Não tem? O homem já tem representatividade, Pelas, a mulher não. Nós não temos representatividade. Então, assim... E essas mulheres que são deputadas aqui representam o Estado do Espírito Santo? O que elas estão fazendo? Pelas, eu quero te lembrar que ela é pré-candidata e ele pré-candidato. Não, eu estou perguntando a pré-candidata... Nós já temos deputadas estaduais aqui. Ela não faz nada para o Estado não? Só isso que eu te perguntava. Faz, com certeza. Tem mulher aí como deputada? E também, mas eu também não posso te afirmar a quantidade que faz ou não. Eu estou entrando agora, estou me inteirando de toda essa questão política, tenho estudado muito sobre a política, porque essa visão é uma visão nova, é uma visão que precisa mudar. Então, eu quero aprender com os acertos e os erros dos que estão e desenvolver a minha própria forma de atuar na política. E precisamos trazer as mulheres, nós precisamos desenvolver essa questão de empreendedorismo, auxiliar essas mulheres, porque hoje o índice alto de desemprego, as mulheres não têm outra fonte de renda, não sabem o que fazer e ficam muitas vezes perdidas dentro de casa. Se as mulheres vão ter que trabalhar, a nossa função como mulheres e como pré-candidata é dar apoio para que elas possam trabalhar e local para os filhos ficarem. Você concorda, Cis, com o que ela está falando? Ou você é contra as mulheres? Oh! Não, hipótese nenhuma. Inclusive, se você pegar de um trabalho, tem ainda, está sendo desenvolvido, porque se você pegar o Ministério da Família, tem a Secretaria da Mulher. Sim. Inclusive, tem a Casa da Mulher, que inclusive vai ser inaugurada ou foi inaugurada em Cariacica. Então, tem políticas públicas sim para a mulher. Se você pegar... A PM mesmo, a PM tem mulher, não tem? Tem, tem. Eu sou contra qualquer tipo de cota, isso eu sou contra. Cota da mulher, cota da mulher, essas coisas eu sou contra. Mas agora, políticas para as mulheres, muitas mulheres, e Dales, isso que ela falou realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque muitas mulheres, às vezes, se submetem à agressão de maridos justamente porque ela depende daquilo para a sua sobrevivência e sobrevivência dos filhos. Tinha esse projeto lá da Secretaria da Mulher, que é do Ministério da Família, que o nome do projeto era Salve uma Mulher. É justamente através dos IFES, que era curso de capacitação para essas mulheres, principalmente as mulheres que eram vítimas de violência por conta dos seus parceiros. Então, às vezes, é fácil a gente criticar a mulher porque aquela famosa expressão mulher de bandido que gosta de apanhar, mas às vezes a gente não é bem assim, a gente não conhece a realidade das mulheres. Eu sempre investi na mulher. Eu tinha uma empresa que tinha 120 funcionários, foi a Globo, lá no sul do Espírito Santo, eu tinha 120 funcionários, 90 eram mulheres. Porque a mulher é mais dedicada, ela é mais responsável, entendeu? Ela não sai dali e vai para o boteco beber para ficar... Minha mãe sempre trabalhou. Tem mais estrutura. Minha mãe sempre trabalhou, sabe? E assim, conseguia ajudar meu pai. Eu e minha esposa casamos, minha esposa é profissional de educação física, então assim, sempre trabalhou, nós temos dois filhos, a gente consegue educar os nossos filhos e minha esposa consegue ajudar em casa, então assim, é bacana isso, a mulher, acho que ela tem que sim, o lugar de mulher onde ela quiser. Mas você não me respondeu. Você falou que a base sua é as mulheres, mas você não falou o que você vai fazer com essas mulheres? Você tem que criar alguma coisa. Isso, então, agora eu estou nesse processo... Eu tenho ideia aí, depois eu vou te dar. Nós estamos trocando bastante figurinha, né? Eu vou te dar umas ideias agora. Então, eu tenho... Eu tenho muita ideia em mente, mas não está definido ainda. Então, eu não posso falar para você aqui qual bandeira exatamente eu vou trabalhar. Então, em resumo, ela sempre se juntar com você. O que eu estou fazendo agora? para ter a caneta. Não, eu... Se você não tiver a caneta, você não faz nada, o governador nem te recebe, ou ele recebe, trata uma coisa com você e depois faz outra diferente. É assim que funciona. Uma... Assim, um jeito que eu gosto de trabalhar... Você está aqui no programa, Fala Caroni, o governador, aquela que esteve sentada em seu lugar... Maria Helena. Maria Helena, de Guarapari, no outro dia ela foi demitida. O governo demitiu porque ela esteve aqui no Fala Caroni. Então, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Tem respeito, né? Tem respeito. A gente tem que ter o direito de falar, de ir e vir, entendeu? Não, ela elogiou aqui o governador. Com certeza ela não falou nada contra. Enfim... Ela só falou a verdade. Então, a gente precisa ser respeitada. Mas a minha linha que eu tenho buscado muito é de ouvir as mulheres. Eu preciso ouvir o que as mulheres querem. Eu quero ser a voz delas e não a minha voz. Não pode ser o que eu penso. Não pode ser aquilo que a Luciana idealiza. Eu tenho que estar com elas e é esse o trabalho que eu estou fazendo agora, de ir até elas, de ouvi-las, de identificar as necessidades delas. Porque, Caroni, quando eu vou fazer isso, elas não sabem identificar as necessidades delas. Elas falam, mas eu não sei a resposta para você. Então, nós precisamos ensinar as mulheres a ter voz. E eu falo por mim, tá, Caroni? Por mim. Não me tiro fora disso, não. Eu falo embasado em mim. Mas a gente precisa entender a realidade geral da classe A, da classe B, da classe C. Mas eu preciso para que eu consiga fazer acontecer um projeto que realmente vai ter embasamento e eu vou ter plena certeza que eu vou estar atendendo o meu eleitor porque é para ele que nós estamos lá. Eu preciso ouvi-los. Então, não adianta eu vir aqui agora e te falar eu vou trabalhar isso, isso, isso. Não, entendi. Mas a CIS tem uma coisa muito interessante. ela tem essa facilidade de conseguir porque é através de religião. Ela tem ela tem grupo de orações em todos os municípios. Isso é muito bacana, viu? Todos os municípios ela tem grupo de orações. Então, essas mulheres de cada município ela vai reunir, vai visitar, vai lá tomar um café, faz uma oração. Eu vou até se precisar para te ajudar a te dar uma ideia eu posso ir também. Você vai reunir e vai conversar com elas então elas têm uma maneira mais sensível de chegar nelas e elas entrar no projeto delas. Entendeu? E temos um milhão de ideias, né? Mas ela falou uma coisa interessante porque esse é o verdadeiro conceito de república de governar do povo para o povo. Ela falou que quer representar as mulheres como? Ouvindo. Primeiro, ela vai escutar ver as necessidades e a partir daí mas ela está se colocando para ser uma voz das mulheres. Ela pode chegar para você e falar sai fora não é tanisso não não querendo você ou querendo você No último dia daquela entrevista a outra que nós tivemos aqui a hora que terminou a reunião o que eu recebi que tinha uma mulher aqui dentro quando eu terminei o que ela falou para mim? Você tem que falar sobre a questão levantar a pauta do abuso sexual dentro das igrejas. Na igreja? Na igreja tem isso agora Luciana? Então você vê elas precisam elas querem ter voz eu não estou enfim não é polemizando não tá gente Luciana na igreja tem isso? Eu não conheço mas ela veio como é isso que eu estou te dizendo eu não posso querer ser a Luciana para essas mulheres eu preciso ser a voz delas então eu preciso identificar o que elas necessitam e quando ela falou aquilo para mim isso já me é isso mesmo Luciana você está no caminho certo Você está rodando o estado todo? Vou começar a rodar o estado todo por enquanto eu estou fazendo a grande vitória mas eu tenho bastante conhecidos nesse tempo que eu trabalhei e eu vivenciei com essas mães com essas mulheres com essas mulheres toda essa realidade então assim tem uma bagagem para falar tem muito assunto vou te dar uma pauta um exemplo aqui que pode ser um trabalho interessante a questão das mulheres é que trabalham na zona rural essas mulheres são totalmente ignoradas do mundo por quê? sendo que elas ajudam elas fazem entendeu? elas são totalmente ignoradas é como se não existisse não tem título de eleitor não sabe o que é votar não exerce a cidadania delas então assim tem muita coisa para fazer com essas mulheres então assim eu não posso te falar agora é isso porque isso aqui vai ficar gravado a hora que chegar lá na frente aquilo que eu te falei aqui não vai ser porque não é a minha voz Caroni tem que ser a voz delas então por isso que eu peço assim entre em contato me manda pelo whatsapp eu preciso ouvir depois no final ele coloca então assim ele vai colocar no final meu telefone meu whatsapp vocês podem me mandar eu preciso ouvir vocês eu estou fazendo esse trabalho de rua de campanha de buscar essas informações mas com certeza você tem alguma ideia para me passar que pode resolver lá na frente então assim a ideia é essa Caroni é o novo muito bom parabéns para você é o novo então nós vamos fazer um intervalo já voltamos já fala Caroni hoje aqui nós estamos recebendo o Tenente Assis eu quando falo o Tenente Assis é pré-candidata a deputado federal e a Luciana Soares é candidata a deputada estadual pré-candidata agora o Assis quando eu falo que ele teve duzentos e poucos mil votos para senador eu já fiquei nervoso eu tenho que encostar nele puxa os votos dele para ver se eu consigo alguma coisa aí com ele mas não agora segue nós vamos nós vamos falar Assis você queria que você falasse dos seus projetos o que você pensa vamos esquecer a PM você já falou muito da PM hoje o que você pensa dos seus projetos para o Espírito Santo porque eu por exemplo como pré-candidato senador vou trabalhar e dar emprego no Espírito Santo vai ter dignidade de viver o capixaba não é isso que está aí não se você como senador você pode ajudar a PM muito no Senado vou ajudar vou ajudar isso que eu estou falando vou ajudar o que não pode ser feito aqui que o lambe lambe não faz ou qualquer coisa não vai fazer de cima para baixo rapaz que é PM inclusive Assis eu tenho um projeto para trazer indústria o que se eu trazer indústria trazer coisas para poder para o Estado aí me perguntaram outro dia perguntaram assim Caroni você e se o governador não fizer eu falei assim eu não vou pedir o impeachment dele porque os lambe lambe vão resolver de outra maneira não vai dar o impeachment para ele eu vou trazer uma interferência uma intervenção federal o povo tem que acordar com isso fala Assis vem do seu peixe deixa essa parte aí para o executivo deixa essa parte aí que você está falando para o executivo para você que é senador eu não quero que você fale sobre isso eu não quero que você se comprometa nem nada entendeu mas assim não tenho dificuldade de falar as pautas que a gente pretende trabalhar no Congresso primeiro o seguinte o meu foco a gente vai trabalhar pela reeleição do nosso presidente Bolsonaro a gente vai trabalhar para isso estando no Congresso como eu disse hoje a segurança pública ela é um problema mas a gente não resolve o problema da segurança pública se a gente não resolver a lei penal o código de processo penal e a lei de execuções penais salvo engano 2006 2006 entendo a impunidade ela é um estímulo para a prática do crime a legislação que nós temos hoje por exemplo 2006 nós tínhamos uma lei que acabava com a progressão de regime aí 2006 por isso que eu te perguntei o negócio do STF aí o STF decidiu que é inconstitucional né e aí voltou-se a ter a progressão do regime então hoje se você pegar no Brasil ninguém cumpre uma pena na íntegra ele é condenado pelo crime e aí né começa a achar os caminhos ali né o doutor doutor Peraes é fácil começa a achar os caminhos e aí daqui a pouco o cara que cometeu um crime hediondo o corrupto o homicida estão na rua daqui a pouco para poder cometer o crime de novo além disso isso é o código que a gente fala então o que acontece a gente tem que mudar essa legislação ah é inconstitucional então a gente tem que criar mecanismos para diminuir para dificultar a progressão de regime esse é um ponto acabar com essa historinha de saidinha meu amigo o preso eu acho isso um absurdo o preso ele tem que cumprir a pena na sua integralidade ah tem a progressão de regime a gente não consegue mudar isso porque o STF decidiu que é inconstitucional então como eu disse a gente vai trabalhar para que a gente dificulte essa progressão de regime eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade cresci na periferia então essa história para mim de que o meio influencia isso para mim é conversa fiada para mim quem é mente criminosa você pode escolher ou você faz o bem ou você faz o mal você tem a decisão meu amigo você escolheu fazer o mal fica lá guardadinho lá recluso da sociedade aí a gente pega e fala do governo o governo fala em ressocialização como eu disse para mim presídio é igual coração de mãe sempre cabe mais um mas para os socialistas que falam em recuperação pelos números a gente está tendo superlotação nos presídios socialistas que gostam de dinheiro você pode nascer no morro que você é uma pessoa de bem amigo 99% das pessoas que moram na periferia são pessoas de bem 99% então o que a gente tem que pegar a gente tem que pegar aquele 1% ali e pau a gente não tem que ter pena de bandido não não tem que ter pena de vagabundo entendeu como que a gente vai fazer isso endurecendo as penas aí a gente vem para um outro problema que é a elucidação dos crimes você pega um estado igual ao Espírito Santo apenas 26% dos homicídios são elucidados no estado do Espírito Santo qual é o efetivo da polícia aí você vai falar bem assim a polícia civil que não está trabalhando não os caras estão trabalhando mas você tem 2.500 policiais civis eu estou falando entre investigadores escrivão né delegados para atender o estado do Espírito Santo todo nós estamos falando de 2.300 2.500 então assim aí falta de investimento na polícia científica então essa é a verdade então se a gente não assim quanto dia eu fui homenageado aí numa periferia dessa aí não vou citar nome mas eu fui homenageado e foi uma festa bonita foi uma recepção legal as mulheres tinha 750 mulheres mais ou menos você tinha que estar lá você não me convidou? não eu não fiquei foi nossa amiga Bela que te fez o convite então é isso então assim chegando no congresso a gente trabalhar para o endurecimento das penas e além disso a gente também trabalhar pelos profissionais de segurança pública porque esses precisam ser representados quando esses profissionais eles estão satisfeitos que eles conseguem dar dignidade para sua família pode ter certeza que o reflexo disso é um bom serviço prestado à sociedade já fazem mas podem fazer muito mais aí Pela a gente estava no intervalo que a gente estava fazendo um bate-papo você perguntou a respeito da falta de oficina de tenente que é o AC na polícia militar é capitão é pulo o capitão não é sargento pulo e o tenente não o que é o AC é outra linha você tem o aspirante que é o segundo tenente primeiro tenente capitão por que a PM está sem tenente? porque ficou muito tempo sem ter concurso para oficial então então a gente foram promovidos a capitães hoje os tenentes que a gente tem são tenentes que o AC que não chegam a tenente coronel e a coronel então que são os que foram praças e aí eles chegam então esse é um problema o grande e isso é um problema não só no Espírito Santo é um problema de Brasil segurança pública ela é uma política de governo e não uma política de Estado se fosse uma política de Estado a gente teria a gente não teria esse problema de deficiência nos efetivos da Polícia Militar Bombeira e Polícia Civil porque se você estabelece isso de que você não que eu concorde que você tem que ter X policiais por X número de pessoas porque quando você pega o mapa do crime então tem outras coisas que precisam também ser estudadas dentro desse contexto isso mas você tem que ter um efetivo mínimo então isso também precisa ser pensado por quê? porque se você tem por exemplo aqui no Estado do Espírito Santo uma média de 250 a 300 policiais e bombeiros policiais civis que vão pra reserva todos os anos então você tem que fazer essa recomposição e além disso você tem que aumentar o efetivo por quê? porque todo ano a gente tem a população crescendo todo ano nós temos o crime crescendo porque o crime ele é dinâmico você começa a criar mecanismos pra poder enfrentar o crime ele começa a criar mecanismo pra poder burlar pra poder praticar o crime então tem gente que tem sempre essa necessidade de recomposição do efetivo e aumentar o efetivo o crime só vai aumentar porque não tem educação e não tem geração de emprego a educação é a base e o emprego você é tenente da PM ou da do bombeiro do bombeiro você é do bombeiro sou do bombeiro sou tenente que eu acho Luciana e aí e as mulheres eu estou pelo que eu vi aqui mais uns anos as mulheres estão com 80% aqui no estado se Deus quiser aí a CIS não pode ser candidata não tem isso não temos que trabalhar junto igual quando o Pelas falou mas e os homens o homem tem que apoiar a mulher a gente tem que mudar essa consciência entendeu quantas pessoas foram convidadas para ser pré-candidato em vários partidos e os maridos não apoiaram falaram que isso não é coisa para a mulher seu marido falou o que? o meu marido na hora pode ir eu te apoio está te ajudando está me ajudando com certeza presente o tempo todo comigo é muito engajado nessa proposta acredita nessa proposta acredita nessa mudança e isso para mim é muito bom então a gente tem que falar isso entendeu precisa isso ser expandido uma preocupação que eu tenho muito grande é essa questão das leis igual você está falando aí porque eu vejo muito e a gente sempre ouviu isso dessas propostas que sempre foram feitas ano após ano de candidatos mas que a gente sabe que quando chega lá muita coisa esbarra não é tão simples as pessoas precisam entender que a gente tem a vontade de fazer que a gente tem o interesse que a gente vai lutar mas nós vamos esbarrar tanto no legislativo quanto no executivo com dificuldades de pessoas que não vão querer que a situação aconteça então assim isso também é importante a gente deixar claro porque nessas visitas que eu tenho feito e conversando com as pessoas elas falam mas as pessoas vêm aqui prometem falam que vão fazer isso e aquilo é o político sem credibilidade e chega lá não acontece só que as próprias pessoas o cidadão brasileiro ele não entende é toda essa estrutura política então a gente precisa também falar mais sobre política a política tinha que ser ensinada na escola entendeu como agora a gente você viu o índice alto de título de eleitor para os adolescentes tem que trabalhar esses adolescentes agora começar a ensinar desde agora para eles o que é política inserir eles dentro da política e não acontecer igual com a gente que a gente chegou lá e aí tive que votar vou votar em quem vou votar no que o meu pai falou vou votar no que o meu marido falou vou pegar um aqui qualquer e vou votar vou votar branco não pode pelar as pessoas tem que exercer a sua cidadania mas eles também tem que ter entendimento que nós temos vamos ter a força de vontade de executar mas vamos ser esbarrados por muitas situações que às vezes não vamos conseguir no primeiro momento você vai precisar de um apoio do senado por isso que eu colei com o meu amigo Caroni aqui entendeu não vamos precisar de você para você fazer sua despedida 30 segundos porque você avançou um pouquinho aí eu tenho que dar um minuto é isso não é eu conto com vocês eu conto é uma novidade mesmo que eu estou adorando descobrir esse novo mundo política né o que é a política que é possível sim nós fazermos a diferença que é possível mudar que é possível a gente acreditar na política e nos políticos no nosso país que bom é isso Caroni obrigado pela oportunidade você podia ter um minuto aí para você dar seu recado a sua mensagem acho que eu não vou gastar um minuto você já está só olhando e não está falando nada já perdeu aí 10 segundos vai lá bom pessoal primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês Luciano prazer muito prazer Pelais obrigado aí pelo convite não sou candidato a deputado federal agora Pelais é meu coordenador político dele mas é isso pessoal o que acontece eu estou como pré-candidato a deputado federal para ficar tranquilo mas eu tentei levantar a bola aqui para você mas você pensa em relação a STF quando eu tiver um mandato eu falo é porque o seguinte olha só Dalaes olha só porque primeiro o seguinte a gente está vivendo um momento muito difícil e talvez seja a oportunidade de 2022 a oportunidade que nós temos de mudar isso nós tivemos agora o artigo 53 da constituição garante que o deputado é inviolável é inviolável ele tem o seu voto a sua fala o que ele expressa e nós tivemos o deputado Daniel Silveira preso pelo crime de opinião doutor existe a prescrição não existe não existe então não existe o poder de você exatamente então não existe e aí quando você vai para dentro do congresso é por isso que eu perguntei os deputados federais votaram pela prisão de Daniel Silveira por algo que não tem prescrito na legislação ferindo a constituição federal aí o ministro do STF prende um deputado então o que nós estamos perdendo e o que nós temos de mais importante é a nossa liberdade e se nós perdermos a nossa liberdade hoje é Daniel Silveira Roberto Jefferson amanhã pode ser qualquer um de nós então por isso que esse ano de 2022 é um ano muito importante para quem a gente vai votar quem a gente vai votar no Senado e quem a gente vai votar que vem o novo que vem o novo que parece um senador novo parece um senador novo diferente um deputado federal novo uma deputada estadual nova enfim é isso e um senador se ele votar pelo impeachment de Chandau eu vou encerrar aqui o programa eu te chamo aqui com o Tenente Assis que é pré-candidato a deputado federal a Luciana Soares pré-candidato a deputado estadual eu queria aqui lembrar o governador que nós estamos aguardando a estrada daqui para Cachoeiro eu tenho Cachoeiro no meu coração e eu quero ver governador o senhor interferir nessa estrada porque está uma vergonha é uma vergonha a estrada daqui para Cachoeiro quanto tempo já tem isso aí deve ter uns 10, 15 anos é uma vergonha governador não custa nada usa o seu prestígio o seu mando de governador resolva isso tá bom governador e pessoal aprenda quem não sabe votar ou quem vota de qualquer jeito aprenda a votar que é muito importante obrigado Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri